Eu sou uma cidadania e eu também te quero Paga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar e te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Novinha, 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 novinha Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar e te abraçar e te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha E te beijei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá